Música O São Paulo anunciou no último sábado a contratação do jogador Belete para a função de técnico do time sub-20. Belete vai assumir o cargo que era do também ex-jogador Alex. O novo técnico estreia no São Paulo na Copinha de Futebol Júnior do ano que vem, a principal competição de categorias de base do país. Belete terá a companhia do seu irmão e auxiliar Patrick Belete. Não existia a melhor forma possível de iniciar a carreira de técnico. Joguei aqui de 96 a 2002. Conheça a casa, sei o que significa esse clube. Quando me fizeram a oferta, fiquei muito feliz, pois é um momento importante na minha vida pessoal e profissional. Foram anos incríveis como jogador e chegou a hora de retribuir todo o carinho da torcida. O novo técnico do time sub-20 do São Paulo falou o que espera dos seus jogadores e citou inspirações. Eu não abro mão de comprometimento e profissionalismo, independentemente da idade, passando isso aos jogadores entre o conhecimento técnico adquirido ao longo dos anos. Tive a oportunidade de trabalhar com os melhores da minha geração, como Ancelotti, Mourinho, Parreira, Filipão e Luxemburgo, e entre outros. Finalizou! Neste domingo, no Sistema Barra Funda, o São Paulo deu mais um passo na preparação para encarar o Atlético Mineiro nesta terça-feira no estádio do Monumbi, válida pelo Brasileirão. Após participar de um securto montado pelos preparadores físicos como forma de aquecimento, os jogadores divididos em dois grupos se enfrentaram em uma atividade de 11 contra 11 em campo reduzido. Rogério Senna ampliou a área de jogo depois, dando instruções aos jogadores, já prevendo algumas situações no jogo da próxima terça-feira contra o Galo. Já Diego Costa, Miranda, Gabriel Neves, Igor Vinícius, Nicão, Alisson e Caio são desfalques certos para a partida contra o Galo. Uma possível escalação para o jogo da terça-feira tem Felipe Alves, Ferraresi, Luizão, Léo, Rafinha, Pablo Maia, Nestor, Patrick, Reinaldo, Luciano e Caleri. O São Paulo finaliza a sua preparação para o confronto direto por uma vaga na Libertadores nesta segunda-feira, quando o técnico Rogério Senna vai comandar o último treino antes de encarar o Atlético. Com o impasse com o Reinaldo, o São Paulo já iniciou conversas com o nome monitorado no mercado para substituí-lo na lateral esquerda de São Paulo em 2023. Trata-se de Juninho Capixaba, jogador de 25 anos, revelado pelo Bahia e atualmente no Fortaleza. O staff São Paulo indicou e o técnico Rogério Senna aprovou o nome do lateral cujos direitos econômicos pertencem ao Grêmio por atender os critérios do São Paulo para reforços, levando em conta os problemas financeiros do clube. O contrato de Juninho com o Grêmio acaba no fim deste ano, o que vai permitir a sua transferência de graça ao Morumbi. Na atual temporada, pelo Fortaleza, Juninho fez 52 partidas com 3 gols e 7 assistências.